A Cascada de São Gabriel É uma cascata incrível Elas são oito São uma ou duas São cinco cascatas E aqui nós encontramos Uma cascata com sete quedas Aqui o Mori Aqui é uma queda A outra é aqui As aberturas do Mori Esse paraíso incrível Nessas cascatas, ok? A Cascada de São Gabriel A Cascada de São Gabriel A Cascada de São Gabriel